Não tarda muito para a alha se transformar num deserto Sem plantas, sem unicórnios, sem pãs, sem nós Só a pantia e os munculos Deve ser disso que o livro fala Não sei como, isto pode impedi-lo Mas como? Começa a pensar que nada pode impedi-lo Deixa-me ver esse pó Achas mesmo que vai resultar? Não sei, tenho de tentar alguma coisa Ei, se queres tentar, tens de tentar a sério Em grande ou esquece Sentiste alguma esperança nesse espirro? Ok, não era assim Mas se eu porventura estiver certa, não têm de o tomar? Desculpem, mas não me posso distrair com o enigma maluco Sobre o pior trompete de sempre Pior trompetos de sempre De um livro que eu nunca vi Não, sou um príncipe Lamento, Mia Tenho mais que fazer Mó, espera um segundo Eu acredito nela Não sei porquê Mas a forma como ela apareceu vinda do nada A forma como desapareceu assim no ar Acredita, foi brutal E não te esqueças que ela fala com os unicórnios Também eras incapaz de acreditar nisso, não? Não há dúvida que ela tem algo especial Mas sabes, tu és o príncipe, logo E se estiveres enganada? Fazes figura de parve e o rei obriga-te a lavar o chão ou assim Grande coisa E se estiveres tu enganado? Estão todos a olhar para onde? Nunca tinha entrado nenhum unicórnio no palácio Muito menos com uma fada em cima E se estiveres no alas? E se estiveres no alas? O que é isso?